O contexto internacional do período da assinatura do Tratado de Madri é certamente um contexto muito conturbado, havia se formado um verdadeiro sistema de blocos rivais na Europa, opondo de um lado a Inglaterra e Portugal, notadamente, há de outro lado Espanha, França e Áustria, portanto aqui se conformado na Europa uma bipolaridade de blocos, poderíamos dizer, e isso levou efetivamente a uma primeira guerra mundial, que foi a Guerra dos Sete Anos, que se estendeu de 1756 até 1763, ou seja, temos uma rivalidade de blocos na Europa, que leva a uma guerra mundial e no que nos diz respeito, precisamente levou também a rearranjos aos espaços coloniais na América, notadamente, e aqui precisamente opondo Portugal e Espanha, e sem dúvida alguma colônia de sacramento se insere nesse bloco de rivalidades globais. Colônia de sacramento, como vocês sabem, foi fundada em 1680 por portugueses, por Manuel López, notadamente, mas ficou pouco tempo em mão de portugueses. Uma primeira incursão castelina ocorre em 1681, Portugal consegue recuperar com apoio britânico ou por influência britânica, colônia de sacramento em 1703, há pouco depois, em 1704, Espanha toma colônia de sacramento dos portugueses outra vez, em 1715, no contexto, após a Guerra de Sucessão Espanhola, devolve-se colônia ao Reino de Portugal, mas não por muito tempo. Porque as rivalidades sistêmicas europeias estavam montadas e isso incidiu nos espaços coloniais. O diploma de Madrid, de 1750, vinha a produzir um rearranjo, que não foi um rearranjo definitivo. Ou seja, o contexto internacional certamente pesou, e pesou imensamente no advento do Tratado de Madrid, que não foi definitivo. Foram dois, grosso modo, os princípios empregados para a negociação do Tratado de Madrid. O primeiro deles é o princípio, a doutrina de fronteiras naturais, e o segundo é o princípio de utiposidete. O que mais interessa, no fundo, é o segundo, é o princípio de utiposidete. É o que sustenta que quem possui de fato, possui de direito. Era um princípio que interessava Alexandre de Guzmão, o negociador português, na hora da assinatura do Tratado de Madrid. Era um princípio que muito interessava, que vinha bem a calhar para Alexandre de Guzmão, na medida em que, claramente, a essa altura, 1750, já havia ocorrido um processo de interiorização da colônia. Processos como a exploração das drogas do sertão, o avanço da pecuária, a descoberta das minas auríferas provocaram o deslocamento da população colonial do litoral para o interior, ultrapassando as linhas de Tordesilha e provocando, portanto, a necessidade de um rearranjo limpeio entre Portugal e Espanha. O Tratado de Madrid não foi demarcado, em imensa medida, porque Claude, no mesmo ano de sua assinatura, a Guerra Guaranítica. Uma resistência indígena localizada na região dos Sete Povos a uma permuta, a uma permuta de espaço geográfico. Havia essa resistência, em imensa medida, porque o Império Espanhol considerava os indígenas súditos do rei e que, portanto, não poderiam ser escravizados. Você dava o contrário no Império Português. O Império Português permitia a escravização do gentil e, nesse sentido, houve uma resistência. Aqueles indígenas, a região dos Sete Povos, a região dos Sete Povos, pelo Tratado de Madrid, e ficando com o português, significaria que a condição jurídica desses gentios, desses indígenas, mudaria. Houve resistência, nesse sentido, e houve uma guerra, portugueses e espanhóis lutando contra os indígenas, no que ficou conhecido como a Guerra Guaranítica. É um fator basilar de não demarcação efetiva do Tratado de Madrid.